E aí galera, eu sou o Tadeu e vou fazer essa videoaula sobre como abrir portas do seu modem Muita gente tá enchendo o saco pra fazer isso E como criar seu servidor Então primeiramente vocês entram nesse site aqui Que vai ser esse aqui Daí vocês escolhem o... Aqui tem vários modems Vocês escolhem o... O nome do seu speed Tem todos aqui Como o meu é da Thomson Eu venho na Thomson 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 Como que o meu speed é 510 e 5 Só clicar aqui Clica aqui Rapidinho Daí vocês vêm aqui no final da página E baixam aqui ó Clica aqui Baixa rapidinho Tá? Baixou tudo legal certinho Vai vir esse arquivo aqui Vocês clicam Abram ele Aí vai vir nessa página aqui Vocês colocam cancel Ok Aí vai vir nessa Daí vocês vêm aqui Default Applications Procura Contra Contra Strike Contra Strike Contra Strike Aqui ó Depois que vocês clicam Você coloca Ford FordxApp Clicou Primeiro aqui Está tudo certinho aí Finish Daí já vai vir pra cá Aí a porta Você vai poder... Criar seu servidor Você vai poder escolher 27000 Ou 27015 Uma dessas duas Como eu já tenho Eu vou escolher uma Quando vocês quiserem excluir Vocês clicam com o botão direito E essa opçãozinha aqui Uma vez que você fez isso Não precisa fazer outra vez Só se você reformatar o seu computador Ou trocar de modem Beleza? Fechou Sim Não precisa mais abrir Daí Logo Quando vocês Instalam Seu CS Lá O CS Online Patch V23 Vem esse arquivo aqui De criar Server Daí Primeiramente O que você tem que fazer Pra aparecer na lista Aperta com o botão direito Vem Propriedades Ó O seu Vai vim Desse jeitinho Assim ó Not Gaming Aqui ó Not Gaming Desse jeitinho Aqui ó Vai vim desse jeito aqui Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeito aqui ó Deixa eu formatar aqui Pra deixar maior Pra vocês verem Ou nem tão grande Vai vim desse jeito aqui Vocês Tem que colocar Ó Vai vim aqui ó Aqui ó Aqui vai tá Aquele negócio lá Que eu Escrevi pra vocês Vocês tem que mudar Pra esse nome aqui ó Desse jeito aqui vai Aparecer na lista Daí ó Só você Parar aí Copia E Daí você Dá um espaço Aqui primeiro Dá um espaço Dá um espacinho E Cola Eita Aplica E fecha Depois Depois Você tem que Você tem que Aí depois vocês Depois Depois vocês vão em Onde você instalou seu CS Né? Meu computador Vai na sua pasta disco local Arquivo de programas Vai na sua pasta valve aí Vai na sua pasta valve aí Vai na pasta valve e vai em CS strike Vai na pasta valve vai em CS strike Vai na sua pasta valve aí Eita, aqui serve, se inscreve com duas vezes Aí ó, vai vim, vocês abaixam aqui, vai vim desse jeitinho aqui Vocês aqui, vai vim assim Daí vocês pegam Esse arquivo aqui Não, esse daqui não Esse aqui Esse aqui ó Vocês pausam aí Copiei esse negocinho aqui Aqui embaixo ó Só copiar Daí vai aparecer deseja salvar Sim Aí pessoal, já era ó Calma aí, agora vou mostrar aqui pra vocês Aí vocês vão Criam o server Aí aqui vocês colocam o counter strike O nome do seu plan O mapa que você quiser Internet Quanto de player você quiser E aqui você coloca aquela porta lá Daquele arquivo lá Daquele programa lá Que a gente usou pra abrir a porta Tá, então Eu vou colocar 27005 Todo mundo usa essa porta aí Daí Start E aí vai aparecer essa tela aqui ó Já vai ter gente entrando no seu server daqui a pouquinho Tá Tá Ah E também Em outra video aula eu vou estar ensinando como colocar Addons e colocar você como ADM E também seus amigos Tá Falou Essa foi mais uma video aula Sobre Combre as portas do seu modem E criar seu servidor Tá, falou Tchau